Início da rodada Não tinha curtido ela, porém, rapaziada Eu mudei de ideia, né, mano As pessoas mudam de ideia Eu tô jogando com a versão Gold dela, cara E me adaptei já ao estilo de jogo dessa arma E sim, galera, vale a pena sim, mano Se você tem o Arcast sobrando na conta Se você acha que vale a pena investir nesse jogo Vale a pena sim você tentar pegar esse fuzil aí, rapaziada Que é um fuzil top, mano No meu primeiro vídeo eu disse que não, porém Com a versão Gold dela, cara E também com o estilo de jogo Eu tinha, porra, tinha acabado de jogar ali, velho Agora não, agora eu já treinei com a arma Já testei a arma E tô jogando muito bem com ela, velho Ih, rapaziada É isso, velho Ela tem a modificação dela aqui diferenciada, né, mano Que é o cabo tático FNFAL aí, rapaziada Que é essa laser Eu gravei com esse cabo Eu gravei com esse cabo, rapaziada É, na versão normal Então eu vou gravar com esse cabo de combate aqui mesmo Na versão Gold dela Que é esse cabinho aqui O cabo de suporte de combate Que é o dos fuzileiros Demorou, rapaziada? Se não é inscrito no canal Se inscreva, mano Não esqueça de deixar seu like Seu like é importante E ajuda demais o canal, velho Vou ficar falando, brincando ali Esperando a vida regenerar E acabei que... Acabassei, velho Mas vamos lá Foca aqui, velho Tô gravando essa gameplay na madruga O 77 matou o cara lá Gravando essa gameplay na madruga A sala deve continuar vazia aí, né, mano Demorei horas pra... Horas não Demorei uns 6 minutos pra achar essa sala, velho Se eu continuar atirando ali Eu matava aquele cara ali, velho Galera, seu like é importante Ajuda demais o canal, velho Faça que seu vídeo fique mais recomendado Pras pessoas, né, mano Então é isso, rapaziada Eu mudei de opinião sobre elas Eu correi uma parada chata aí também, velho Sobre o bug do banho do E.A.K., cara Sabia que o 77 ia me matar, maldito Onde eu falei, né, velho É que... Eu achava que o E.A.K. tinha banhido pessoas erradamente E eu estava certo Aí, nossa Tanquei full hit, velho Devo ter tancado a HS Aí A level up Disse que não tinha sido Que não sei o quê Aí acabou o quê? Eles entraram em contato com o E.A.K. Graças a minha insistência aí, né, mano Eu insisti bastante Pra que eles Revissem o ban, mano Porque O quê? What the fuck, velho Porque Eu tinha certeza Que algumas pessoas ali Eram limpas, velho E acabou que O pessoal foi desbanido, velho Fico feliz aí De ter ajudado a galera aí, mano Obrigado mesmo De coração, mano Vocês não tem noção, velho Como é a sensação de dever cumprido, velho Sai, 777 Maldito Credo de vidro invisível Que nada, mano Toma a HS aí, seu pilatra Ah, eu escutei esse cara ainda, velho Maldito, velho O pessoal tá entrando aí Vamos lá, velho Bora lá Que agora dá pra brincar um pouquinho Hum Pode ter dado HS nesse cara Matar esse maldito Que tá campeonando aqui, ó Tá daqui, ó Sou pilatra Porra Vai ficar campeonando aí Vai campeonar agora sou eu Não vou campeonar não Mentira Ah, tem cara aqui, ó Não, não me mata Não me mata Boa Porra, chama Maldito Campeonando também, porra Toma HS, 777 Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você Dançar Que vidrinho Te dá arrepio Vamos jogar essa granada aqui Vamos jogar essa granada aqui, hein Toma Desceu de balinha Vai carregar agora Que eu só fiquei com nove Opa, peraí 1, 777 Maldito 377 ali O bagulho tá ficando tenso, velho Mano, toda hora eu olho pro lado, galera Por quê? Mania de fazer live e ler o chat, tá ligado? Aí, dividraí Você tá jogando com Com toba, porra Não é possível Eu não sabia quem ia atirar ali, velho Mano, minha filha vai jogar o celular na cara da minha esposa, velho Não tô nem vendo, ó Porra, 777 Isso aqui era meu, velho Moral, mano Toma um HS aí no pre-fire Toma um outro HS aí pra ficar esperto, 777 Bora lá, rapaziada Bora Focar o HS agora 13 balinhas Porra, focar o HS desse jeito Feitão desse jeito Ser top Aí é foda, dividra Mas vamos lá, mano Vamos lá Porra Faz isso não, velho Meu Deus Galera, vocês devem imaginar Caraca, dividra, só deve ter essa camisa Não, galera O que que acontece? Quê? Meu Deus Essa camisa aqui, galera A camisa do canal, velho Que eu uso aqui, ó Eu só uso essa camisa quando eu tô Deitado Deitado, não Quando eu tô Tô fazendo Tô sentado no computador Gravando Ou fazendo live, velho Quando eu não tô Eu não tô usando ela Então ela sempre tá limpa, velho Eu só sempre uso essa camisa aqui, velho Minha mulher gastou 3kg de tinta aí, mano 3 litros de tinta Verde 2 litros de tinta preta E 5 aí, mano Pra poder confeccionar essa camisa aqui, velho Eu vou impitar essa camisa pra mim Foi minha mão Lé O cara não morre? Maldito, cara Que isso, mano? Eu vou jogar com Camila avançada aqui pra ver, velho Tá, eu jogo de truglo, mano Vou jogar um pouquinho avançado aqui Amagaiça e fica na moral Botou pra mamar agora Cabacei Tava jogando pub, velho E pub é complicado, mano Mecânica do jogo é totalmente diferente Nossa senhora, velho Olha lá onde que pegou a bala Do ladinho da cabeça do cara Ó, minha filha chamando a mãe dela Pra botar desenho É, eu vou botar essa daqui mesmo Porque essa aqui é melhor pra mim, galera Na moral Deixa eu recarregar Vai ter gente vindo aqui, certeza Ó 777 Voa, filho 777 vai morrer Morreu, 777? Morreu aí, mano? Acabou bala Maldito Rapaziada, mais uma vez Se não é inscrito no canal Se inscreva, mano Não esqueça de deixar seu like Seu like é importante E ajuda o canal, velho Meu amigo De vidro Joga direito, porra Toma dozeiro Toma fuzileiro Toma fuzileiro Porra, mano Por que que eu não continuei atirando, velho? Deve ser a hora, velho Duas e onze da manhã E eu gravando gameplay Fiz cinco e poucas horas De live de pub Esse cruzeiro aqui Eu vou matar na granada, velho Matei porra nenhuma Não morre mais, não Me matou Pilantra Tá bom Acho que eu vou ganhar esse friforal, hein, mano 45 Sete, caralho Matei treze vezes ele Ele me matou oito Vou matar ele de novo Olha lá Se cura não, safado Vai dar mó raiva, né, velho Ah Maldito Para com essa porra, velho Joga igual homem, ô maldito Eu não fico jogando lançador de granada, porra Tiroteio, velho Morre de Hs no alto E aí, 77 Nossa, esse dozeiro aí Não sei não O dozeiro aí tá com Dando o bote Vamos lá Vamos tentar fazer 60 kill aqui, galera Ou não vamos 10, 20 segundos Faltando 7 kill não dá, não Ele matou? Matou Gente, aqui, ó Porra, escutei esse cara aí Mas queria pegar o da esquerda primeiro, velho Não dá pra fazer 60 kill, não Nossa, não era pra ser a Hs essa não, hein, velho Essa eu caguei a Hs É, acabou, galera 55 kill aí, galera Pra vocês Felizmente eu joguei mal essa partida Mas dá pra se divertir, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido a gameplay E, galera Eu mudei de opinião Eu mudei de ideia Essa arma vale a pena sim, galera Quem quiser, mano Quem acha que vale a pena Colocar cast no jogo Coloca aí, mano E tenta pegar Quem acha que não vale Não coloca, mano Joga por jogar Joga por diversão aí, mano E não bota cast no jogo, mano Cada um faz o que quiser, rapaziada Eu apenas estou dando a minha opinião Demorou, mano? Beijo do gordo Deixa seu like Seu like é importante Se não é inscrito no canal Se inscreva, mano E vamos que vamos Fui! E aí Obrigado.